É, o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não votou dessa vez de camisa verde e amarela, como ele fez em 2022, quando Bolsonaro, que era o chefe dele, né, presidente da república, podia ser eleito. Botou pra lavar a camisa amarela, foi votar de branco, camiseta, polo, branca. O futuro presidente do Banco Central, provável futuro presidente indicado pelo Lula, foi votar, tô vendo a cor aqui, acho que era azul escuro, parece um azul escuro e preto. E o Marçal votou descalço. É? O que que isso quer dizer? Ele votou descalço. E aí, qual o significado desse gesto, Mônica? Vamos falar de mensagens, então, porque ele deixou pro último minuto mesmo, né, Mônica, pra votar. O que que isso comunica pro eleitor, será? A gente já consegue pensar, fazer análises a esse respeito? Porque parece que ele tá, parece que isso é uma coisa menos importante, né? Os estudiosos de Pablo Marçal, agora já tem até estudiosos, daqui a pouco, dizem, né, que ele tem um comportamento padrão, que é de causar. Então, ficou todo mundo esperando, será que ele tá doente? Será que ele teve um piripaque? Será que ele foi confessar, depois que ele divulgou um laudo falso contra o candidato Guilherme Boulos? O que que será? Ele sumiu e aí vira assunto outra vez. Aí, bom, na hora que ele apareceu, ele já ia deixar de virar assunto, aí tá descalço e vira assunto outra vez. Por que que ele foi votar descalço? É isso, é isso. Então, eu penso que é isso. Sequestra o noticiário, né? Sequestra o noticiário. Oi, Neg.